Olá, crianças do quarto ano. Good afternoon. How are you? Espero que todos estejam bem, tá? A teacher está morrendo de saudade de vocês, ok? Não vejo a hora de nós retornarmos, mas por enquanto vamos seguindo as nossas aulas desta forma, ok? Crianças, hoje nós vamos estudar a página 13, ok? O que nós iremos trabalhar na página 13? O clima, tá? Sol, neve, frio, calor, vento, tempestade, ok? Então, nós estamos trabalhando o clima, a temperatura, certo? Lá na página 13, no exercício 4, está pedindo o seguinte, vou ler o enunciado em inglês e vou fazer a tradução, ok? Look, read and write the number, then read and say. Olhe, leia e escreva o número, ok? Olhe, olhe, leia e escreva o número, certo? Então, leia e diga. O que é para nós resolvermos neste exercício? Vocês estão vendo o quadrinho número 1, quadrinho número 2, quadrinho número 3, quadrinho número 4, o 5 e o 6, ok? Embaixo nós temos o exercício, exercise. Letra A, it's hot and sunny. O que que está falando aqui? Alguém sabe me dizer? Vamos lá? Está um dia ensolarado, está quente e ensolarado. Letra B, it's cold, está nublado. Letra C, it's swimming, it's cold, está nevando, está frio. Letra D, it's wind. O que que é wind, crianças? Está ventando. Letra E, it's storm. O que que é storm? Tempestade, it's storm. E letra F, it's raining. Está chovendo. Vamos repetir com a teacher, please? It's raining. Está chovendo. Vamos repetir com a teacher, please? It's hot and sunny. Letra B, it's cold. Letra C, it's snowing. It's cold. Letra D, it's wind. Letra D, it's wind. Letra E, it's storm. Letra F, it's raining. Ok. Letra A, it's hot and sunny. O que que está falando na letra A? Está quente e ensolarado. Quais das figuras demonstra nuvens? Aqui está quente e ensolarado? Number one, number two, number three, number four, number five, or number six? Aí vocês vão colocar o numerozinho na frente, ok? Letra B, it's cold. O que que é cloud? Nuvem? Nublado? Quais das figuras mostra nuvem? Nublado? Vocês vão colocar o numerozinho na frente. Letra C, a mesma coisa. It's snowing. It's cold. Onde mostra que está frio, nevando? letra D. Letra D, it's wind. It's wind. O que que é wind mesmo? Vamos recordar? Nós só soltamos pipa com vento. Então, it's wind. Está ventando, ventoso. Letra E, it's storm. A letra E, parece que é uma tempestade. Onde está a tempestade? Colocar o numerozinho ali. It's raining. It's raining. É o que? Chovendo. Se é chovendo, quais das figuras parece que está chovendo? É só colocar o numerozinho ali. Ok, crianças? Então, nesta página, nós resolvemos o exercício quatro, exercise four. Agora, nós vamos para o exercício cinco. Ok? Exercise five. O que é para fazer? Na verdade, a teacher vai ler o enunciado e vocês vão acompanhar. Vou fazer a tradução também. Read and say. Read and say. Read and say. Leia e diga. Then listen and check. Então, ouça e faça um tique, um tiquezinho. Então, vamos lá. Aqui, no exercício five, nós vamos treinar o quê? A leitura, o diálogo, ok? Então, vamos começar. Vamos lá. A primeira linha aí tem essas duas ilustraçõezinhas. Por que é clode? Nublado. E o outro? É neve. Mais uma vez, vou repeat, please. Aqui está o seu casaco ou jacket também, ok? Vamos lá. Repeat, please. Here's your jacket. Ou here's your coat. Ok? Vamos lá, então. Na penúltima linha. It's... Como que eu falo ventando mesmo? Como que eu falo ventando, crianças? It's... It's windy. Que é o número two em cima. It's windy. It's sunny. It's hot. Ok? Agora, lá na frente, a partezinha da frente, está chovendo. Como que eu falo chovendo? It's raining E o outro é It's storm It's sweet Ok? Vamos terminar Here's your t-shirt Aqui está a sua camiseta Here's your t-shirt E o outro Here's your hat Here's your hat Chapéu Ok? Chapéu, hat Camiseta, t-shirt Casaco Coat or jacket Ok, crianças? Então, o que nós trabalhamos? Na verdade, nós trabalhamos duas coisas hoje Olha que interessante Nós trabalhamos o clima Certo? E roupas, acessórios Clothes Ok? Nós trabalhamos o clima E roupas ou acessórios Clothes Espero que vocês tenham gostado da nossa aula Espero que vocês tenham entendido Ok? Nós aprendemos um pouco mais do clima Weather Vamos repetir clima Weather And clothes Nós aprendemos um pouco mais sobre o clima E sobre roupas Ou acessórios Tudo bem, quarto ano? Espero que vocês tenham aprendido Espero que tenha sido Espero que a nossa aula tenha sido proveitosa Ok? Kiss your heart Até a próxima aula Bye, bye Tchau